Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha juntos, porém separados? Estamos na aula 10 da Frente A. Nós estávamos falando nessa frente sobre células. Lembro das células procarióticas, eucarióticas. Vimos também a diferença entre eucarióticas animais e vegetais. E agora a gente vai começar a estudar a célula de uma forma mais profunda. A gente vai começar bem de fora para dentro. Então a gente vai começar a falar dos revestimentos celulares, que são três. Membrana plasmática, que toda e qualquer célula tem que ter, tem que ter um envoltório, uma película para delimitar o conteúdo. A gente vai ver a parede celular e o glicocálix. São os três revestimentos encontrados nas células. Bom, a membrana em todas elas. Membrana a gente vai ver numa próxima aula. Hoje a gente vai dar ênfase para a parede celular e para o glicocálix. Falando em parede celular, pessoal, vocês lembram que a natureza é dividida nos cinco reinos. Quais desses reinos e quais os seres que pertencem a esses reinos possuem parede celular? Você vai guardar de uma forma simples. Todos os seres tem parede celular menos os protozoários e os animais. Então esses todos, menos protozoários e animais, são quem? Vamos dar uma olhada aqui. Reino monera. Quais são os integrantes do reino monera? Lembrou aí? Bactérias e cianobactérias. Muito bem. Reino protista. Reino protista tem os protozoários e as algas protistas. Então protistas, nós vamos dividir em dois grupos. Os protozoários não possuem parede celular e as algas possuem. Reino vegetal, todos possuem parede celular e o reino funge também, os fungos também apresentam parede celular. Tudo bem? Então aqui você só não vai encontrar o reino animalha e os protozoários do reino protista. Tá certo? Muito bem. Quem apresenta a glicocálix, portanto? Aqueles que não têm parede celular, como todos os animais e muitos protozoários. Ok? Então na próxima imagem, a gente vai falar um pouquinho mais agora da parede celular. Nesse primeiro momento você já sabe quem tem a parede. Pois bem, gente, mesmo que a semelhança é que todos eles têm uma parede celular, porém a composição química dela é diferente. Então vamos dar uma olhadinha aqui na composição química da parede celular das bactérias. Galera, não é celulose. Celulose é a composição química bem conhecida, bem tradicional dos vegetais e das algas protistas, tá? Essencialmente celulose, que é um polissacarídeo, né? Um carboidrato. Em relação às bactérias, é um outro carboidrato, é um polissacarídeo também, chamado peptídeo glicano. Ele é composto por esse carboidrato aqui, por esse polissacarídeo, glicosaminoglicano, nome complicadinho, né? Unido a quatro aminoácidos. Essa associação constitui o peptídeo glicano encontrado na parede celular das bactérias. Porém, você também deve lembrar que dentro do reino monera, nós temos lá o domínio bactéria e o domínio arquea. Existe um grupo de bactérias primitivas, chamadas arqueobactérias, essas não contêm o peptídeo glicano na sua parede celular. Elas contêm um outro tipo de polissacarídeo unido a algumas proteínas, tá? Então, a composição química delas é diferente das demais bactérias. Em relação aos fungos, é a quitina, aquele polissacarídeo nitrogenado. É um carboidrato também, né? E aqui nós já comentamos pra vocês, então, da celulose abundante nos vegetais e nas algas protistas. Pessoal, voltando aqui um pouquinho nas bactérias, a composição química da parede celular das bactérias tem interesse médico. Por quê? Porque alguns antibióticos agem na parede celular delas, impedindo-as de fazer a sua parede durante a duplicação. Assim, a bactéria acaba absorvendo a água do meio, ela acaba inchando e estoura, né? E então morre. Então, os antibióticos atuam, muitos deles atuam na parede celular das bactérias. Existem bactérias que tem uma camada grossa de peptídeo glicano na sua parede. Essa daí é chamada de gram positiva. E existem bactérias que tem uma parede fininha de peptídeo glicano envolvido por uma capinha de glicoproteína. Essas seriam as gram negativas. Essa coloração, esse método de gram, a gente vai falar especificamente sobre isso numa aula só de bactérias, tá? Hoje a gente vai se limitar, mas é só comentar com você desse interesse médico por causa da composição da parede celular. A penicilina é um antibiótico que atua nessas bactérias que tem uma camada grossa de peptídeo glicano, matando a bactéria, tá? Então é interessante saber a composição química da parede celular delas. Muito bem, numa próxima imagem, a gente vai falar aqui pra você da parede celular dos vegetais. A gente vai falar da ênfase mais na composição química dos vegetais. Então aqui nessa imagem do ladinho, só pra você lembrar da célula vegetal, que tem esse reforço rígido externo, a membrana plasmática, que já seria a parede celular da célula vizinha, né? Ali a parede celular dessa célula que tá dando ênfase aqui. A parede celular, aquele reforço externo, rígido, dá proteção mecânica pra célula, fazendo com que ela não estoure, mesmo sendo colocada em solução hipotônica. A parede celular apresenta poros, pontuações, que permitem o citoplasma de uma célula se comunicar com o citoplasma da célula vizinha, através de pontes citoplasmáticas. Essas pontes citoplasmáticas chamam-se plasmodesmos. É uma forma das células manterem o intercâmbio, troca de substâncias. Pessoal, nessa imagem aqui, tá? A gente vai falar pra você como a parede celular é formada. A parede celular, na verdade, ela é feita de três camadas. Ela é constituída de uma primeira camada chamada lamela média, de uma segunda camada chamada parede primária e de uma terceira camada chamada parede secundária. Vamos dar uma olhadinha aqui, essa é uma célula vegetal, ela já está praticamente se dividindo, o núcleo já, o patrimônio celular já duplicou, o complexo de Golgi entra em ação, formando essa parede, essa primeira camada da parede celular. As células vegetais, elas se dividem de dentro para fora. Elas não fazem esse processo assim, de fora para dentro, como células animais, né? Por causa da parede, a divisão é diferente. Então, o complexo de Golgi começa a sintetizar carboidratos e vai fazendo aqui a primeira camadinha chamada de lamela média, tá? Essa lamela média, além de alguns carboidratos associados a ácidos, também está ligada a cálcio, a magnésio. Então, esses íons, eles se ligam a uma cadeia de ácidos junto com carboidratos, com proteínas, isso tudo se chama pectatus ou pectina, né? Essa cadeia de ácidos aí unida a esses íons. Então, o complexo de Golgi vai secretando essas substâncias e vai produzindo aqui a lamela média. Percebam aqui, a lamela média está prontinha, ela é toda porosa, tá? Para permitir o intercâmbio entre as células. Muito bem, o que está faltando aqui? Está faltando agora sintetizar a parede primária sobre essa lamela média dos dois lados. Então, a célula vai começar a sintetizar um outro tipo de carboidrato, que é a hemicelulose, e vai depositando aqui sobre a lamela média dos dois lados, constituindo a parede primária desses vegetais. Bom, e a parede secundária? Quando vai aparecer? A parede secundária vai aparecer quando essa célula estiver adulta, quando ela já não estiver mais crescendo. Aí o vegetal, a própria célula vai depositando celulose, fazendo então a parede secundária. Vamos dar uma olhadinha numa outra imagem para que você possa entender melhor como ficaria a associação dessas três camadas? Vamos ver aqui, ó. O que é o lúmen celular? O lúmen celular é o conteúdo da célula. Aqui tem o citoplasma, as organelas, o núcleo, tá? Esse é o lúmen celular. Bom, aqui você tem células vizinhas, ó, percebam. Lembra que a gente falou que a parede celular, todo esse espessamento aqui, ó, de cor preta, mais clarinha e verdinha, clarinha, tudo isso aqui é parede celular. E ela tem os poros, lembra que nós falamos para permitir o intercâmbio das células, ok? Então, olha aqui, ó, pelas pontas citoplasmáticas. Então, vamos lá. Qual foi a primeira camada que o vegetal vai produzir? A lamela média. Então, vamos ver aqui onde é que está a lamela média. A lamela média é essa camada pretinha aqui, ó, tá? Então, não tinha ainda nem esse branquinho e nem o verdinho. Então, foi essa aqui a primeira camada que o vegetal começa a sintetizar, a lamela média. Sobre ela é depositada a parede primária dos dois lados, como eu havia comentado. Então, o vegetal vai lá e vai depositando a hemicelulose, algumas outras glicoproteínas e vai constituindo a parede primária. Muito bem, aí quando essa célula de fato se tornar adulta, o vegetal deposita, então, a celulose representada aqui em verde, que seria a parede secundária, tá? Pessoal, essa é a estrutura da parede celular nos vegetais e nas algas protistas. Essencialmente, né? A parede secundária aqui, essencialmente cheia de celulose. E o detalhe curioso é que essa parede celular, ela pode sofrer impregnações de outras substâncias. Por exemplo, nós vamos entrar agora numa parte que fala lá das impregnações. Então, assim, nós temos lá a subirificação. Se está acompanhando comigo, dá uma olhadinha lá. A subirificação é a presença, a célula vai produzir a subirina, é a presença dessa substância aqui na parede secundária. O que é a subirina? É um composto lipídico que vai fazer a impermeabilização dessa célula. Ela vai ficar impermeável, então vai acabar isolando ela, ela vai acabar morrendo. Essa subirificação aparece naquele tecido lá do suber, lembram? O Felogênio fabrica o suber, substituindo a epiderme em árvores que espessam nos caules e raízes? Então vai aparecer a subirina lá. Esse processo chama-se subirificação. Por isso que o tecido morre, né? Para desempenhar melhor a função de revestimento e proteção. Depois da subirificação, tem um outro processo lá, que é a cutinização. Cutinização, vocês já tinham visto isso comigo na pochila 1, é o depósito na parede celular de um composto lipídico também oleoso chamado cutina. Ela se deposita aqui na parede celular, nas células da epiderme, dos frutos, das folhas, do caule jovem. Então o tecido epidérmico do vegetal, ele contém essa cutina, formando uma cutícula. É aquela que serve para proteger os vegetais contra a perda excessiva de água, tá? Então o processo chama-se cutinização, a substância é a cutina, depositada sobre as células da epiderme na parede celular, forma a cutícula. Tudo bem? Tem um outro processo também que é a lignificação. Lignificação é o depósito de lignina na parede celular. A lignina é uma substância aromática bem complexa, a estrutura dela é bastante complexa, é amorfa. Então ela é depositada na parede para dar muita resistência nessa célula, nesse tecido e também vai ocasionar a morte da célula, tá? Então o vegetal fica morto para desempenhar melhor a função de sustentação. Vocês lembram lá o chilema, que é um vaso condutor de ceiva bruta? Ele contém anéis de lignina nas suas células, para manter aquela célula sempre aberta, para que não haja deformação. Então a lignina é bem resistente, ela também está presente em algumas partes do fruto, como o caroço do pêssego. Então a lignina também está nos tecidos de sustentação, o esclerenquima, tá? Então o processo chama-se lignificação. Tem também a serificação, que é o depósito de ceras na parede celular. Alguns vegetais possuem essa cera, alguns frutos, também é para proteger contra a perda excessiva de água. Lembrando que a serificação e a cutinização não matam a célula, tá? A superificação sim, a lignificação sim. A serificação é aquela presença, quando você pega, por exemplo, uma flanelinha, passa na maçã lá um pano qualquer, dá uma boa lustrada na maçã, você vê o brilho que o vegetal reflete, né? Então é a presença de ceras ali, é para proteger contra a perda de água. Na cana-de-açúcar também tem esse processo de serificação. Muito bem, em relação a esses processos de impregnação, tem também a silificação e a calcificação, que é a parte de mineralização. O que é isso? É quando o vegetal deposita na parede celular minerais, é para dar uma certa resistência na parede celular e proteção contra os predadores. Vocês já pegarem algum capim, por exemplo, capim-limão ou alguma outra gramínea, que o capim é muito áspero, conforme você pega no capim você pode cortar a mão, porque nos bordos é impregnado desses minerais, tá? Que é a silificação de forma geral. Em algumas algas ocorre a impregnação de carbonato de cálcio, que é a calcificação, são algas de regiões mais profundas e tem toda aquela massa de água sobre elas, então elas têm que ser resistentes. Então são processos, são impregnações que vão ocorrer na parede celular para desempenhar melhor uma função para os vegetais de forma geral ou para as algas, tá? Dentro dessa mesma aula tem também ainda alterações na parede, que são as gomas e as mucilagens. Pessoal, existe um grupo de plantas chamadas acácias, são árvores, arbustos, são flores lindíssimas, né? Tem várias cores, são cachos de flores. Nessas acácias, né? Na parede celular dos caules, elas produzem uma enzima lá que faz uma alteração na parede celular e ela fica com uma substância chamada de goma. É uma substância amorfa. Quando faz um córtex, quando faz um córtex, ops, quando faz um corte no córtex dos caules, essa goma, ela vaza e ela tem função de ir em contato com o ar, dar uma coagulada, forma um tampão para impedir a entrada de bactérias, de fungos. Então eles utilizam essa goma que sai desses tipos de plantas, ela é originária da Ásia e tem bastante já aqui no Brasil. Eles utilizam essa goma para fazer cola, para colocar em algum tipo de alimento, espessante, relaxante, então ela tem muitas finalidades, tá? E algumas algas, principalmente o grupo das algas vermelhas, as rodófitas, na parede celular também, existem enzimas lá que alteram a parede celular e forma tipo uma mucilagem, chamado de ágar. Esse ágar, ele não é solúvel, é insolúvel, mas em contato com a água ele forma tipo um gel. Eles extraem esse ágar das algas para fazer um meio de cultivo para bactérias, é um meio semissólido onde você cultiva bactérias para estudo, então é amplamente utilizado na microbiologia. Esse ágar também é utilizado para emagrecimento, tem cápsulas, tem balas, né? A pessoa ingere esse ágar com uma grande quantidade de água, forma-se um gel no estômago, ele aumenta de volume e dá uma sensação de saciedade e a pessoa daí come menos. Só tem que cuidar com a frequência de se usar porque ele é muito, ele pode provocar diarreia, né? Forma-se um ambiente muito liguento, muito geleificado no estômago e no intestino, isso pode provocar diarreia. Então, com calma, né? Quem pretende emagrecer aí, né? Tem que saber usar. Bom, então essas são as alterações na parede celular aí, ok? Então agora a gente vai passar para uma outra imagem, vamos falar um pouquinho sobre o glicocálix, né? Já deu de parede celular. Pessoal, lembram da estrutura da membrana plasmática, dupla camada lipídica com moléculas proteicas encaixadas e representadas em verdinho aqui? Você já viu, na verdade, você viu de uma forma muito simples isso, mas a gente vai falar ainda de membrana numa das próximas aulas e a gente vai reforçar bem a estrutura dela, tá? Então, aqui seria, né? As moléculas proteicas, elas podem atravessar a dupla camada lipídica ou podem ser mais periféricas. Então, aqui seria o lado de fora da célula e aqui seria o lado de dentro da célula. E a membrana plasmática separa esses dois meios. O que é o tal do glicocálix? Vocês percebem aqui, essas bolinhas aqui, né? Representando uma molécula, aqui são moléculas de carboidrato, são moléculas de carboidrato, glicídios. Essas moléculas de carboidrato, elas podem estar presas às proteínas existentes na membrana plasmática, como você vê aqui, então ela vai formar uma glicoproteína, ou esses glicídios podem estar ligados aos lipídios, formando um glicolipídio, tá? Então, esses carboidratos aqui, glicoproteínas e glicolipídios, eles formam o que a gente chama de glicocálix. Nessa imagem está representado um pouquinho, mas é bastante, é como se formasse uma capinha em cima da membrana plasmática. Lembrando que essa capinha em cima da membrana plasmática só tem em alguns protozoários e em todos os animais, tá? Então, esse é o glicocalix. Glico de glicídio, de carboidrato, cálix de capinha, de envoltório. Então, isso aqui dá uma resistência para a membrana plasmática, isso faz uma proteção, porque parece uma redinha em cima da membrana. Então, dá uma proteção para a célula, uma proteção a mais para a célula, para a membrana plasmática. Essa seria uma das funções do glicocalix. Nesse outro esqueminha aqui, é o mesmo, só que eu estou mostrando para você, para a gente explicar mais funções do glicocalix, além da proteção para a célula. Gente, então você tem aqui os glicídios, tá? Esses carboidratos ligados às proteínas, ou podem também estar ligados aos lipídios, como a gente já viu ali. O que acontece aqui? Uma das funções do glicocalix é o reconhecimento de células vizinhas. O glicocalix é específico, pessoal, de tecidos e de pessoa para pessoa, são diferentes. Então, por exemplo, vamos imaginar quando lá o embriãozinho lá, mamoro lá, vira uma blástula e ali vão começar a se diferenciar em células para formar o coração, para formar o músculo, para formar a pele. As células da pele, elas se reconhecem porque elas têm o mesmo glicocalix. Então, por exemplo, a célula da pele aqui com a célula da pele ali, elas vão formando aquele tecido. As células do coração têm um glicocalix diferente das células da pele. Então, elas vão se unindo e vão formando o coração. Então, é esse glicocalix que, por exemplo, reconhece, então, as células vizinhas. E quando, por exemplo, uma pessoa precisa receber um órgão, um transplante, se for muito diferente dela, o glicocalix da pessoa vai reconhecer aquela célula como diferente, como estranha. Por isso, a rejeição em relação aos transplantes. Então, como é que faz? O transplante, o órgão a ser transplantado tem que ser o mais parecido possível, para que a rejeição seja mínima e a pessoa possa tolerar. É nesse glicocalix também, pessoal, que os vírus são reconhecidos. Ele tem a função de reconhecer tanto substâncias nocivas como substâncias benéficas, determinados tipos de hormônios, a insulina, por exemplo, que se liga ali na célula. Então, ela faz o reconhecimento de células, de substâncias boas, de substâncias ruins. Então, por isso que é muito específico de pessoa para pessoa, tá? Bom, glicocalix, então, é isso aí. A gente dá uma lida lá na postila, qualquer coisa lá, faça os exercícios. Lembrem-se, para que um assunto fique bem entendido, você tem que praticar um pouquinho. Então, nada melhor do que você fazer alguns exercícios. Tudo certo? Muito bem, termino essa aula por aqui. Espero ter ajudado. Qualquer coisa, nos vemos na próxima aula aí, na nossa sala virtual. Então, beijos, fiquem bem, até!